Alô, eu queria falar com o presidente, presidente Jair Messias Bolsonaro, é, diga pra ele que é o povo que quer falar com ele, ele sabe que o povo tá sempre do lado dele né, é, quero dar uns conselhos pra ele. Alô, presidente, é o povo, como é que o senhor vai, tudo bem? Tá bom não, né, presidente? Não deu bom não, né? É, mas isso bem, presidente, bola pra frente, daqui a quatro anos o senhor, o senhor agora vai pra oposição, né, aí daqui a quatro anos o senhor, hein, não quer sair? Mas por que o senhor não quer sair? A eleição já acabou, presidente. O Lula ganhou com 60 milhões de votos, mas ainda não terminou, como assim? Não, presidente, essa zoada do povo aí não vai dar em nada não, não se iluda não. Isso aí não, isso aí não vai dar em nada não. O senhor tem uma bomba? Não é uma bomba que o senhor tem? Prisão de quem? Ministro Alexandre de Moraes? Não, presidente, isso é fake news, isso é fake news, né, não procede não. O senhor viu isso aonde? Ah, nos grupos de Telegram e de WhatsApp, né? Não, presidente, mas é fake news, viu? É, é sério, é. Calma, presidente, eu tô querendo ajudar o senhor. O senhor sabe que o povo tá sempre do seu lado. Não, é fake news, esse senhor. Pode acreditar que é. Ah, o senhor tem outra bomba? Qual é essa outra bomba? Fraude? Fraude? Nas urnas? Mas de onde foi que o senhor tirou isso? Live da Argentina? Ah, sim, sei. Não, presidente, mas isso aí também é fake news. Já descobriram que o homem lá da Argentina é amigo do filho do senhor. É, do filho do senhor, o Eduardo Bananinha. É fake news também. Calma, presidente, tô querendo ajudar o senhor. Pô, eu tô lhe dizendo que é fake news. O senhor não quer acreditar. Mas tem outra bomba. Qual é? Descobriu que tudo é uma farsa? Como assim? Quem tá doente? O Lula? O Lula tá doente? Tá com o pé na cova? E quem vai assumir é o Geraldo Alckmin. Não, presidente, isso é fake news também. O homem tá vendendo saúde. Fez 77 anos agora, mas diz que tá com tesão de 20. Tá lá na Bahia com a Janja. Com todo o gás lá, com aquele mulherão. É, o senhor discorda, né? O senhor prefere a Micheque, né? É, tá da qual com a sua... Não, não, presidente. Eu falei Michele, eu não falei Micheque. Falei Michele. O senhor tá com um problema minha, né? No ouvido. Mas o senhor tem outra bomba. Qual é essa outra bomba? Que... Como é? Coronel? Que coronel? Coronel ou general? O senhor tá na dúvida, né? Sei. Quem é esse coronel? O general? Como é o nome dele? Coronel Benjamin. E ele vai fazer o quê? Como é o sobrenome? Arrola? Benjamin Arrola? Presidente, pelo amor de Deus. Isso é pegadinha. Isso é gozação de petista, fazendo fake news. Mostrando como é que se faz fake news. E os bolsominos caem tudinho. Ô, minha nossa senhora. Calma, presidente. Eu tô aqui pra ajudar o senhor. Hein? Hein? Alô? Alô? Desligou. Tadinho. 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 Tadinho.